TV Artilheiro A defesa do Ceará mais uma vez Tentativa ali do Acabou perdendo a bola Vem o Renan O chute pro gol E a bola foi pra fora, teve desvio Ali com o Léo Rafael Tentou passar pela marcação O Joninha pode arriscar pro gol O Joninha a bola passou por cima Ali dá a meta defendida pelo Léo Link Vai Léo Rafael aí pra fazer a cobrança Aí o chute pro gol E a bola foi literalmente pra fora O levantamento pra dentro da grande área Tentativa de toque de cabeça A bola vai sobrando com o Julio Vai no chute pro gol Chegou travando ali Por ali o Matheusinho colocando a bola pra fora Aí Pedro Igor Tenta passar pela marcação Invadiu Pedro Igor Chutou pro gol Chutou em cima ali do goleiro Léo Link Bela joga Perdeu ali O toque ali O Vitão Vem chegando o João Mercado Puxou a jogada Chutou pro gol Fez a defesa por ali o João Fernandes A cobrança aí o Gustavo Aí o levantamento Jogou lá na confusão O toque Do chute pro gol Ali do Romulo A bola foi pra fora E apenas tira A marcação Aí o Kiwan Recebeu o chute Pro gol E a bola foi pra fora Belo ataque aí do Alvinegro Boas-vindas, né? Aí a cobrança do Matheusinho A bola vai entrando O bate-rebate Gol! Os bancos ficam lá do outro lado As cabinhas de imprensa ficam de um lado Os bancos ficam do lado Do outro lado Como você vê aí nas imagens A bola vai sobrando Gol! Do Atlético! Aí o levantamento A bola bateu na rede ali Mas foi em cima do gol Você vai rever aí a cobrança Luan Patrick Aí o Romulo Vai arriscar daí O chute pro gol Pra defesa ali do João Fernandes Vem, vem, Janinha Vem, Janinha Toca ali no meio O Janinha puxou aqui pro meio Recebeu ali na direita Jordan E a bola foi pra fora E vem chegando o Atlético E vem chegando o Atlético Dudu Renan Defesa ali do João Mas no rebote O chute ali do Romulo Travado pelo Vai Dudu ali na cobrança Aí o levantamento Toque de cabeça A bola vai entrando Gol! Gol! Do Atlético! Gol! TV Artilheiro Denuju! Elecza ali na cobrança